E aí pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas aqui em casa não tem como fazer absolutamente nada sem energia elétrica não dá pra esquentar água, não dá pra cozinhar, enfim, a gente fica realmente bem limitado isso faz com que você comece a pensar em alternativas pra quando você precisa por alguma emergência de repente ligar algum desses utensílios, esses eletroeletrônicos nem que seja um roteador pra você fazer um pedido de iFood Hoje então a gente vai fazer o unboxing do que é o produto mais caro que a gente já fez unboxing na história do Diolinux não só do Diolinux Labs com toda certeza, que é esse kit aqui da Bluette que foi enviado por eles pra gente dar uma conferida eles estão abrindo vendas aqui no Brasil, então se você quiser você pode adquirir também é uma estação de energia portátil que pode ser utilizada sim dentro de casa ou em escritórios e coisas desse tipo mas também tem o foco de ser utilizado de forma profissional em ambientes um pouco maiores e você pode utilizar pra qualquer coisa que você queira basicamente desde carregar o seu celular até de repente fazer o seu ar-condicionado funcionar ou qualquer coisa desse tipo eu nem vou fazer muito suspense, vamos olhar diretamente aqui no site esse aqui é o Bluette AC60 que a gente tá utilizando agora mas realmente ele tem um preço bem salgado aí pra relis usuários você precisa saber realmente o que você precisa e saber pra que você quer pelo que eu fui informado, ele também tem uma função de no-break então você pode utilizar isso de repente com seus contadores, servidores e coisas desse tipo mas esse aqui é um modelo, ele tem 6 anos de garantia é uma coisa muito boa, até pelo preço do produto ele tem IP65, então uma prova de poeira resistente à água e tem bastante capacidade, mas que pode ser ampliada com uma bateria extra que a gente tem aqui que é esse cara aqui, que você acopla basicamente é uma extensão de bateria que tem mais que o dobro até do que ele oferece quase e a bateria por si só já custa aqui R$ 9.259 então sim, é bem caro, mas também é um produto de nicho muito específico e que soluciona um problema bem específico também e apesar de ser um problema específico, é concebível que seja um problema que quase todo mundo tem que é você ficar às vezes sem energia elétrica ou precisar conectar ou carregar algum dispositivo um pouco mais poderoso, digamos assim enquanto você está de repente na estrada curiosamente foi útil para a gente alguns dias quando faltou energia elétrica e a gente precisava cozinhar na caixa aqui a gente tem alguns exemplos de coisas que ele pode abastecer como que ele tem, por exemplo, 21 cargas de smartphone você pode fazer com ele, você pode carregar 6 vezes um laptop de 70Wh você pode utilizar para ver TV, você pode para, enfim, fornecer iluminação para toda uma sala você pode utilizar com ar-condicionado, com ventiladores, com aquecedores internos com projetores e diversas outras coisas aqui também você pode utilizar para cozinhar, para geladeira, enfim, tem diversas utilidades você pode imaginar que qualquer coisa que você possa ligar da tomada você pode ligar nele por um determinado tempo, dependendo de quanto gaste esse dispositivo e você pode fazer isso em qualquer lugar independentemente se você tenha um outlet ou não para conectar as suas tomadas você pode utilizar um desses aqui para ter os seus dispositivos on the go imagino que para quem faz apresentações ao ar livre também possa ser algo interessante enfim, como eu disse, use a sua criatividade qualquer lugar que você pode ligar alguma coisa na tomada você pode utilizar um desses eu vou abrir depois a bateria aqui, vou abrir primeiro a estação mas já aviso que elas são bem pesadas, tem até na caixa aqui a estação pesa 10kg, a bateria pesa 9.9, 10kg também basicamente eles têm essa alcinha aqui que facilita bastante mas ainda assim é pesado tirando da caixa, a gente tem aqui o certificado, garantia e também o manual bastante coisinha, inclusive, eu acho que eu vou virar de lado, talvez seja mais fácil deslizar até mesmo para vocês verem a parte de dentro da caixa, acho que está dando para ver agora né a gente tem essa caixinha, dentro da caixinha aqui temos alguns cabos de alimentação diversos tem essa né, você pode carregar ela de diversas formas, você pode carregar no seu carro passar um pouco de energia da bateria do seu carro para ele, utilizando o cabo de alimentação aqui você pode utilizar uma outra power station, você pode carregar obviamente direto numa tomada normal e se você tiver painéis solares, hoje em dia uma tendência que está acontecendo também pode ser que você queira utilizar ele dessa forma, então você armazena energia solar neles diretamente que a gente tem esse cabo aqui que eu acredito que seja de energia solar justamente de tomada regular e um aqui para você plugar aí no seu carro e dentro da caixa aqui não tem mais nada, como você pode ver, só mais uma proteção com espuma e está aqui a nossa estação, apesar de poderosa e pesadinha né, uns 10kg, ela é pequena tem uma alça aqui para você carregar, afinal de contas precisa ser portátil né e é bonitinha também, é toda emborrachada aqui nessa seção para você segurar beleza, vamos ver se a gente consegue se localizar aqui a gente tem duas seções aqui de abastecimento, aqui tem mais uma aqui na frente a gente tem alguns USBs, esse primeiro aqui é um USB-C até 1000 watts depois a gente tem um USB-A de 5 volts e 3 amperes e aqui a gente tem um outro USB-A de 5 volts e 3 amperes todas essas aqui são saídas contínuas, então se você for carregar o seu celular provavelmente você vai querer fazer nesse daqui né, porque ele vai carregar um pouco mais rápido eu quero testar depois aqui na frente você teria os encaixes para colocar aquelas tomadas de rosqueada aí você pode colocar do formato que você precisar não sei se vem na caixa aqui, depois eu vou dar uma olhada do lado de cá a gente tem a alimentação dele né, para você carregar ele de novo então você tem aqui a entrada, o input de corrente alternada para você colocar e aqui tem o de corrente contínua também, dependendo do que você estiver utilizando talvez você esteja utilizando a bateria do seu carro aí você utilizaria aqui por exemplo e aqui você tem os conectores que eu acredito que seja para a gente ligar a bateria então a bateria extra né, no caso você põe ela em cima e aí faz uma ligação aqui para ele usar as duas somado a isso, na parte de trás eu acredito que seja, uma lanterna você tem aqui a opção de ligar a luz basicamente o tamanho de uma bateria só que com dispositivos no entorno dela aqui a gente tem um botão de power está ligando aqui tem um cooler do lado direito aqui do dispositivo que daqui a pouco acelera ele está com 55% de carga no momento e aqui a gente tem a opção de AC e DC de corrente direta e alternada dependendo do que você queira utilizar você pode ligar eles e o painel vai ficar te mostrando aqui exatamente o que está acontecendo tanto o input quanto o output isso aqui é bom, caso você se perca na estrada aí com o seu carro quebrado numa noite escura tem a lanterna aqui olha, acendeu aqui, acho que não dá para perceber tanto porque o estúdio está iluminado mas você tem um modo ainda mais forte se eu desligar a luz talvez seja mais perceptível olha, de lado aqui acho que você consegue ver dá para visualizar um pouco não é uma coisa que dá para ver longe nem nada mas aparentemente funciona e você tem que eu acho que seja o SOS automático aqui então mais uma opção vamos abrir aqui a bateria também para ver como é aí o mesmo esquema veio uma caixinha com acessórios vamos ver o que vem dentro aqui ah, esse aqui deve ser o cabo de ligação caramba olha só a espessura desse cabo a forma de embalar de ambos aqui é bem similar eles são bem parecidos também acho que se não tivesse uma indicação a gente nem saberia a diferença direito bom, até onde eu entendo ele tem uma certa autonomia digamos assim você pode fazer ele funcionar mas você tem que fazer o pareamento com esse dispositivo aqui então a ideia é ou que você coloque esse em cima e outro embaixo ou vice-versa você faz uma estação desse tipo as duas juntas são pesadas 20 quilinhos e aqui então a gente tem a conexão será que é aqui que a gente faz o lock point pelo tipo de conector que tem aqui a conexão acho que é lateral vamos lá fazer esse teste aqui a gente tem as conexões tem duas né eu poderia ligar outra bateria então tem tipo uma pilha com 3 aqui tem muita bateria acho que tem um jeito certo de colocar você posiciona encaixa e dá um pequeno estado aqui significa que encaixou e aí a gente faz o mesmo mas esse de baixo aqui também beleza supostamente agora ele deveria conseguir ler o estado dos dois ele já ligou automaticamente aqui inclusive e aqui ele tem um LED indicador de bateria nessa parte que me diz que ele está com 60% da carga ao todo a gente está com 99% agora se eu desligar ele aqui vamos ver se consigo desligar essa bateria a gente está com 53% da carga ele me diz que eu tenho 100 horas de bateria no momento mais ou menos vou desligar agora para abrir a gente só gira e puxa simples deixa eu ligar ali novamente e observar quantas horas ele me mostra aí beleza ele está com 55% da bateria desse cara agora ele me mostra que eu estou com 56 horas disponíveis legal talvez por eu não estar usando ainda mas ele está bem silencioso mesmo com o cooler aí vamos fazer um pequeno teste aqui primeiro a gente liga a corrente direta vamos pegar um USB-A aqui aí está carregando olha só porém ele não está com o carregamento rápido ativado porque esse aqui USB-A ele só tem quanto que é mesmo? deixa eu ver 5 volts e 3 amperes se eu quiser o carregamento rápido eu acho que vou ter que usar USB-C ali vamos ver se é isso mesmo que é a portinha de cima exato aí o carregamento rápido vem só pelo USB-C nesse caso deixa eu ver aqui se eu conseguiria carregar o laptop de boas também então os dois ao mesmo tempo está mostrando aqui que o Mac está carregando beleza era o esperado o celular aqui está carregando também apesar de não estar em uma velocidade muito alta agora pensando aqui um pouco a gente tem também aqui um extra tipo dois USB-C então aqui acaba tendo uma porta extra eu estou um pouco decepcionado digamos assim com a quantidade de portas que a gente tem para tomadas regulares a gente tem duas aqui só e na bateria de baixo não tem mais nenhuma e também acabou que não veio os adaptadores aqui de tomada a menos eu não achei nas caixas isso limita um pouco o que a gente pode fazer e a quantidade de dispositivos que a gente pode colocar ao mesmo tempo por exemplo se eu quiser ligar o meu PC aqui no momento eu não consigo eu não tenho nenhum desses encaixes aqui prontos uma hora depois então pessoal eu descobri uma coisa interessante a respeito das tomadinhas eu não estava reconhecendo esse padrão aqui mas eu tinha a sensação de já ter visto isso em algum lugar achando que era uma coisa que você trocava até acredito que tenha como você substituir mas na verdade esse daqui é o padrão europeu de tomadas eu tenho um adaptador aqui se utiliza na Itália e em vários lugares da Europa enfim você encaixa aqui um adaptador nesse caso e eu vou conseguir fazer uma demonstração para vocês o ponto é isso aqui aconteceu por conta de um problema de comunicação eu acho que a gente teve e também de um certo problema de timing o pessoal da Bluette vai lançar esse produto já lançou esse produto em agosto agora no finalzinho de agosto e para eles poderem enviar para a gente para dar tempo de chegar eles enviaram muito antes eles não tinham as tomadas brasileiras para cá ainda se você for comprar lá no site ele já deve ter o padrão que a gente utiliza aqui então nesse caso eles mandaram a versão que eles tinham que vendiam na Europa e aí tem esse padrão de tomada aqui que eu consigo utilizar também eu vou utilizar para ligar um PC aqui vamos ver se vai funcionar dessa vez a gente vai utilizar ele com corrente alternada olha só como se fosse uma tomada normal então eu vou ligar ele vou colocar aqui beleza vamos ver se ele vai ligar o PC cadê o botãozinho de ligar ligou o negocinho da AMD enfim dá para usar o PC com essa carga aqui gastando esses recursos por ele está com 52% dando boot aqui daria para utilizar por umas 7 horas aparentemente 8 horas ele está atualizando 9 agora enfim depende obviamente da intensidade mas com a carga completa dá para utilizar por um bom tempo enfim eu queria dizer que você provavelmente se comprar vai ter uma experiência um pouco melhor que a minha quando você comprar com as outlets brasileiras aí dá para conectar elas normalmente aqui sem problema nenhum mas apesar de pesarem dá para utilizar ele aqui utilizando um adaptador desse tipo não é o ideal obviamente mas que dá dá e também eu tenho que ver de repente eu falar com o pessoal da Blu8 se tem como trocar esse tipo de dispositivo aqui porque deve ser algo específico para esses modelos que eles têm fazer uma substituição utilizar o padrão brasileiro seria uma boa que é exatamente o que você compraria se você fosse comprar lá no site mas fica ligado para esse detalhe para ver se está tudo certinho na hora de você fazer a sua compra ainda assim como pensamentos finais eu acredito que apesar de ele ser bem robusto e conseguir dar energia para vários dispositivos diferentes eu senti falta sinceramente de mais recursos talvez mais USBs talvez que você consegue utilizando obviamente aqui a bateria extra e você tem alguns extras mas mesmo assim não seria mal se tivesse mais de um USB só no kit principal talvez você não vá querer comprar os dois ao mesmo tempo e mais tomadas também por que não? ou até aí ficaria uma ideia tomadas que você pudesse trocar o Outlet daquela forma de você rosquear que era o que eu achei que era isso aqui à primeira vista tem alguns dispositivos que você pode trocar elas conforme você quiser eles poderiam ter esses kits disponíveis no site para compras avulsas ou qualquer coisa assim assim você pode levar para lugares diferentes e utilizar ou utilizar dispositivos diferentes pegar uma de cada e tal que por enquanto eu acho que não é uma possibilidade e em cima eu não tinha mostrado antes mas ele vem tipo um adesivo que eu acho que dá para ver mais ou menos essa região aqui ele é um carregador sem fio eu acho que eu não tenho nenhum celular que carrega assim mas em tese deixando em cima aqui você deve conseguir carregar o seu celular também bom pessoal esse aqui foi o kit da Bluette um kit especial sem sombra de dúvidas um produto especialmente premium aqui talvez o mais caro que a gente já fez unboxing na história do canal e que pode te salvar de algumas enrascadas sem dúvida nenhuma mais uma opção chegando no mercado brasileiro para você conferir eu acho que é um tipo de produto que não é para todo mundo definitivamente mas quem precisa de algo assim sabe do que precisa e sabe o quanto essas coisas aqui custam então apesar dos pesares ele ainda está acredito se quiser dentro de um valor competitivo com esse tipo de produto não deixe de conferir o vídeo mais recente do Diolinux News para ficar informado com as notícias da semana e a gente se vê na próxima falou